Música 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 Notícia até última hora Mulher é tipo pedreiro Se vê que tá fazendo manobra Mano, já tem outra obra Mete e tira, mete ao meio, sai pra fora Bate e bate, essa parte é que me bate Sim, essa barra não lhe combate Lhe combate, lhe combate bebê, lhe combate Lhe combate neném, lhe combate Lhe combate bebê Lhe dá pra esquentar Lhe dá pra esquentar Lhe dá pra esquentar Seu filho é Lhe dá pra esquentar Seu sangria Ela tá falando que me ama mais é sangue e suga Nunca eu se ocupa, quer uma boquinha Le dá e chocolate nunca Com pensar mapito nunca Tentei da carinho nunca Era disse, era disse, era disse Bebé da serrela que onestou Bebé da serrela que onestou Bebé da serrela que onestou Toma, 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 toma Bebê da serela, como é isso? Bebê da serela, como é isso? Bebê da serela, como é isso? Toma! 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 O célebro está me chamando de amores No office está me puxando com o irmão Se toma like a drena que te sobe Doi minha mão, mas tá correndo o iPhone Esse sol tá falando sempre o nome Esta doce vai tocar na alma Por mais velho também, pois que é acerto? Se ele passa o iPhone Dizem que importa a mixe, lissandro mixe, meto os son mixe Dizem que é lá, pouco, a frotaça Sapote que me bate, me bate, taparone com mate Sapote que me bate, me bate Tome! 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 T Obrigado.